Oi gente, começando mais um Ela, hoje o programa Mais Do Que Especial. A gente veio aqui no jantar da revista Viva S.A. conversar com vários empresários da região de Alphaví. Você não vai perder, né? Wagner Martins, da Embrase. Wagner, todo mundo conhece a Embrase, mas a gente queria escutar um pouco do presidente. Fala um pouquinho pra gente. Tudo bem, tudo bem com os amigos. Mas, pra mim, falar da Embrase se tornou, nos últimos anos, muito fácil. Porque eu criei a Embrase há 30 anos atrás. E a Embrase se tornou hoje uma empresa que eu acredito seja referencial na prestação de serviço. Aqui na região do Alphaví, eu acho que nós somos a maior empresa prestadora de serviço na região do Alphaví. Eu acredito que em torno de 1.500 a 2.000 funcionários que nós temos aqui, trabalhando pra vários condomínios, pra vários escritórios. Enfim, a Embrase hoje é uma empresa com pouco mais de 18.000 funcionários, né? Pouco mais de 30 anos. Vamos fazer, aliás, desculpa, vai fazer 30 anos, Renata, de empresa este ano aqui. Então, falar da Embrase, isso é muito fácil. Mas a Embrase tem uma novidade também, né? Nós adquirimos uma empresa no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que é a Personal Service, que é a maior empresa prestadora de serviço do estado do Rio de Janeiro. É uma empresa com pouco mais de 15 mil funcionários. Então, a Embrase hoje é uma empresa com pouco mais de 33 mil funcionários registrados, fora os agregados. E talvez em um pouco mais de 2 mil funcionários. Então, é muito bom falar da Embrase, é muito bom falar desse novo perfil que a Embrase passa a ter, a partir desse momento, na área de prestação de serviço. Olha quem eu encontrei aqui, o Roberto da Leroy Merlin. Roberto, como é que está a Leroy nesses seis meses de loja? Olha, é um grande prazer voltar a falar com você. Realmente, é uma alegria muito grande. A loja, dia 8 de junho, fez seis meses que nós inauguramos, abrimos as portas para o povo de Alphaville e região. E estamos muito felizes, porque a loja está superando as nossas expectativas. Realmente, foi um projeto que foi construído com muito carinho. E a gente começa a colher já os primeiros frutos. Que bacana. E a gente também tem, a Leroy tem uma novidade para todo o público da região. Você já pode adiantar alguma coisa para a gente? Posso, sim. Nós vamos agora inaugurar uma exposição no nosso estacionamento externo. É uma área de 160 metros quadrados, onde nós vamos estar expondo uma casa com cinco ambientes, onde cada ambiente retrata um estado onde estamos presentes. Então, São Paulo, obviamente, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. E é uma casa itinerante, porque ela vai ficar 30 dias aqui e depois vai percorrer esses outros estados. E o mais interessante, que é uma casa 100% sustentável, com produtos que nós vendemos para os nossos clientes. A ideia é passar um pouquinho para os nossos clientes e visitantes, que possa enxergar um pouco mais da nossa variedade de produtos que nós temos como diferencial. Agora, com ela, essa linda Andréia Daganá. Andréia, o que você acha desses jantares que a Viva promove? Renata, eu estou adorando. Faz mais de um ano que eu estou participando. Eu não perco por nada. Tem sido um jantar que tem agregado muito relacionamento, muito conhecimento, muito network. Eu não sou da região, então eu sinto que quanto mais eu estou presente, mais os clientes estão abraçando a Aganá, a Andréia. Estão ajudando a gente a se desenvolver aqui na região novamente, né? Porque a Aganá começou aqui e eu estou adorando o jantar. E como que está essa volta da Aganá que começou aqui e agora está voltando com tudo para a região? Então, como a gente conversou, a Aganá começou aqui, essa volta a gente está voltando com tudo, graças a Deus. Tem sido muito bem recebido por todos os nossos clientes. A gente está vindo com todo o gás, com toda a força. Eu tenho certeza que a gente vai voltar com tudo. Já estamos voltando, já estamos com bastante cliente bacana, potencial. E essa volta está sendo muito bem-vinda, a gente está sendo muito bem acolhido novamente. Agora, Andréia, conta para a gente qual que é o grande diferencial da Aganá. A Aganá é a melhor empresa de segurança de São Paulo. Hoje nós temos 19 anos de mercado. Nós estamos em mais de 800 condomínios em São Paulo, Grande São Paulo. É uma empresa que tem soluções de segurança, serviços, eletrônica. Hoje é uma empresa completa. Um dos nossos grandes diferenciais é que nós temos 13 bases operacionais em São Paulo. Isso facilita o tempo de resposta para os nossos clientes. É uma empresa que foca muito em treinamento dos nossos funcionários. Trata os funcionários com muita qualidade, com um lado humano muito aflorado. Isso é um dos nossos grandes diferenciais. Nossa, parabéns, viu? E bom retorno para vocês aqui na região de Alphaville. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada a você, Renata. Adorei participar. Agora com o Marcos, o presidente do ATC. Marcos, qual que é a importância desse jantar da revista Viva, unir os empresários aqui de Alphaville e da região? Olha, o Júnior, ele tem um pioneirismo, né? De conseguir fazer com que todo mundo, um, goste da revista dele, né? Dois, que todos compareçam ao evento, porque só gostar não é suficiente. Você precisa aparecer também. O que eu acho importante? Você congrega, reúne os empresários, os amigos, e é uma coisa que se tornou efetiva. Está no calendário nosso, né? Todo mundo participa. Verdade. E o clube, fazendo 40 anos, você pode adiantar alguma coisa dessa festa maravilhosa, Marcos? Bom, eu vou levar a bronca da turma aqui, mas como você viu o ano passado, espero que você venha esse ano fazer a cobertura, nós estamos contratando o Jota Quest para ser a atração principal, tá? Vai ser, acho que se tudo der certo, 23 de setembro, e vai ser uma festa que vai marcar a Alphaville. Todas do clube marcam, mas essa vai marcar mais. Quarentinha, não é brincadeira, hein? É, merece, merece. Jackson, vocês estão trazendo uma proposta nova para a região. Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que é a Isole. Bom, a Isole, ela nasce há pouco menos de um ano. Atrás dela existe uma organização italiana, que já atua no mercado brasileiro há mais de três anos, no segmento de energia solar fotovoltaica. É um segmento muito novo aqui no Brasil. Ele permite que todo consumidor, ele consiga produzir sua própria energia, a partir do sol. Ou seja, ele pode instalar módulos fotovoltaicos, são placas, que ele instala no telhado dele, e ele tem uma autoprodução de energia. Essa energia, ela pode fornecer a própria residência, estabelecimentos comerciais, prédios, e ao mesmo tempo, a energia não utilizada, ela é automaticamente injetada na rede da concessionária elétrica. Então, praticamente, caso esse usuário, ele tenha uma produção maior do que a consumida, ele vai verificar no final do mês dele, na conta dele, um crédito que fica com a concessionária. Esse crédito pode ser abatido em outros estabelecimentos, em outras residências do usuário. Vamos supor que essa pessoa tem uma casa em Alphaville, tem um escritório em São Paulo, desde que seja no mesmo CPF ou CNPJ, na mesma área de concessão da distribuidora, ele pode usar esse crédito a mais em outro estabelecimento. Então, ele tem uma produção de energia, um alto consumo, e, ao mesmo tempo, ele consegue se beneficiar dessa energia gerada, abatendo em outras contas de luz. Munhóis, você está aqui desde o primeiro. E qual que é a importância desse jantar para os empresários da região? Olha, eu, como você disse, eu participo desde o primeiro jantar que foi lá no restaurante do meu amigo Sidney, lá no Vila e Duvã. E que era um almoço. E depois foi transformado isso aí num jantar. E eu participei disso aí com o Júnior, que é uma pessoa maravilhosa, um grande empresário. Eu acho que o Júnior faz pela região, pela comunidade. Eu acho que é importantíssimo isso aí. Essa integração desses jantares que ele faz, isso aí proporciona um network bastante interessante para a região, bastante interessante para os empresários. Eu acho que saem muitos negócios aqui, nos mais variados segmentos da economia e de negócios que tem aqui no Alphaville. Então, eu acho que isso aqui é bastante importante. E eu, toda vez que posso, que não é sempre, porque a gente tem uma agenda bastante complicada, viagens e coisas, eu, toda vez que eu posso, eu venho aqui participar, porque eu me sinto bem. Eu acho que isso aqui é importante para a região. E o Bradesco agora, comprando o HSBC. Munhoz, o que você pode adiantar um pouco para a gente? Eu acho que essa compra aí é bastante interessante para o banco. O Bradesco aí tem uma grande liderança hoje no segmento econômico. E essa aquisição do banco, do banco HSBC, que é um grande banco, era o quinto banco do país, com 850 agências espalhadas por todo o território nacional. Isso aí, com essa aquisição, isso aí terá um ganho de sinergia muito grande para o banco. E nós devemos estar assumindo, ou vamos assumir o banco no dia 1º de julho. Agora, nós assumimos a gestão. Depois de nove meses que estava lá na aprovação do Cade, o Cade aprovou essa aquisição. E nós, então, estaremos assumindo a gestão do banco no dia 1º de julho. E a partir do dia 1º de outubro, nós viramos a bandeira. E todas as agências do HSBC passarão a ser Bradesco. Está curtindo, né? Então não sai daí, porque já tem muito mais para você aqui no Ela. E aí